bom dia meus amores tudo bom com vocês espero que esteja todo mundo bem hoje eu vou fazer uma receita de panqueca de espinafre pessoal aí já vou começar aqui ó aquecendo a panela recheada com frango panqueca recheada com frango vou colocar aqui um pouquinho de óleo para a gente começar a refogar aí depois quando o óleo estiver bem quente aí eu vou colocar a cebola aqui para dourar um pouco a metade dessa cebola que eu vou usar para refogar o restante das coisas que eu vou levar elas são 5 horas da manhã e já estou na cozinha tem o horário que dá para me gravar sem estresse porque toda vez que eu estou gravando é uma gritação uma xingação que não tem como gravar meus vídeos direito então eu tenho que acordar mais cedo para não poder estar gravando direitinho para vocês eu vou deixar refogar a cebola aí aqui meus amores ó o meu franguinho está temperado que eu amarro acessado aí sai o cheiro para nada com a geladeira o meu temperinho completo aí aqui nesse frango aqui eu usei o tempero completo uma banda de limão e usei dois sabão de limão e esse sazão aqui ó para quem não conhece é muito gostoso e vamos preparar essa gostosura ó a cebola já está ficando já bem douradinha agora vou vir com o pimentão coloquei um pimentão inteiro pequeno e aqui eu tenho um pimentão de costela e para te falar a verdade eu não gosto de colocar o pimentão de galinha acho sem saber a gente sempre tem que fazer um gostinho diferente eu faço as coisas do jeitinho mesmo que eu faço aqui em casa mesmo gente eu não escondo nada não tem gente que não gosta de um pimentão e não coloca entendeu não pode nem comer essas coisas agora vou jogar aqui o frango assim já tem que ter feito do frango passado que eu quero recortar o tempeiro também pode ter o tempeiro que você envija mesmo no dia-dia Agora vou deixar dar uma refogada aqui, pra colocar o tomate e ver se engerger. Já deu uma bela refogada. Eu vi um cunhadinho de orégano aqui. Vou jogar aqui. Aqui eu tenho um tomate grande, picadinho. Não sei se acho em todo lugar assim, você falar, vou gravar, começa a aguentar só. Muito bom. É porque é criança passando, batendo foguinha. Mais um bom tomate. Agora eu venho com o molho. O molho de tomate, colocar a água que passa aqui. 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 Deixa eu abrir a outra embalagem que eu vou colocar mais um pouquinho de molho. Coloquei mais um pouco de molho, agora dou uma mexidinha. Colocar um pouco de água. Igual vou tampar a panela de pressão e deixar isso aqui cozinhar. Olha, meus amores, eu esqueci. Como eu gosto de mostrar tudo, eu ainda vou colocar uma folhinha de louro e dois sazões nordestinos. Porque esse tempero aqui eu não abandono ele, é muito bom. E viva o pessoal do Nordeste! Agora sim. Agora já tá completinho aqui pra mim tampar. E como eu sempre falo, esse tempero que eu uso, que é esse aqui, eu enchi o pote de novo, ele já contém tudo esse tempero completo, é muito tipo de tempero junto. Aí já me ajuda a beça, só temperar e pronto. Pra vocês verem o sal de vocês direitinho, vê tudo direitinho, tá bom? Olha, meus amores, aqui tá meu chazinho. Eu estou me cuidando direitinho, tá? Pra vocês que ficam preocupados comigo. Pode deixar que eu vou me cuidar direitinho dessa vez, tá bom? Agora, enquanto o frango tá aqui do lado, que vai começar a cozinhar, aqui eu vou colocar uma colher de manteiga, um pouco de cebola, uma colherzinha de manteiga, é margarina, colher de margarina, coloca a cebola para dourar um pouquinho, que eu vou cozinhar a cenoura. O que é isso aqui? Pensei que era frigida, né? É orégano. Vou colocar um pouquinho de alho. Só um pouquinho de alho, tá, meus amores? Aqui não precisa muito. A cebola aqui não precisa dourar muito. Aqui eu tenho uma cenoura grande, cortada. Aí eu não preciso dourar muito, a gente coloca aqui, coloca a água para cozinhar. Colocar mais um pouquinho de alho, porque até cozinhar isso aqui demora duro. Aí aqui você coloca uma pitadinha de sal. Colocar um pouquinho de alho. Colocar a colherzinha aqui no menino. E medindo. Agora deixa cozinhar essa parte aqui. Agora nessa outra panela aqui eu vou colocar a cebola, ó, já tá bem quente o óleo, cebola. Um pouco de alho. Aqui eu tenho, olha, a quantidade de bertalho, isso aqui é bertalho, não é espinaco. Bertalho é uma coisa que a gente tem aqui, que a gente plantou, aí a gente sempre pega, eu faço com arroz, mas é quase a mesma coisa, tá? Aí você usa o espinaco, aqui eu tô usando bertalho. Aí a gente vai recogar a bertalha, aí a gente vai preparar a nossa panqueca. Agora eu vou colocando aqui aos poucos. É que vai subir, se murcha. Colocar ela toda aqui, vou colocar água, aí daqui a pouco vocês vão ver como é que ela fica, bonitinha. Olha, meus amores, como eu tô sempre economizando, ó, aqui é onde que a cenoura, ó, eu botei isso aqui, ó, em cima onde que a cenoura tá cozinhando, aí a água daqui vai ficar quentinha, já uso pra colocar, ó. Aqui, tá vendo? Aqui, tá vendo? Sempre estou dando jeito de economizar. Vamos lá. Ó, já deu uma mistada, agora eu vou abrir aqui o meu vinho, vou colocar um sazão desse aqui de arroz, pra dar um gostinho nela também. Vai ficar tudo bem saboroso. Agora eu vou colocar aqui, ó, uma colher de azeite. E essa parte tá pronta, só você vai esfriar pra gente bater. Vou tirar esse lápis aqui pra esfriar, vou colocar em cima da filha e passar a cenoura pra cá. Vai acabar de cozinhar a cenoura. E eu coloquei um sazão de arroz também na cenoura agora, tá? Aqui, eu achei que ficou muito sem gosto. Só o gosto da manteiga aqui, né? Com a cebola. Aí eu coloquei um sazão de arroz aqui também, pra ficar tudo bem saboroso. Eu gosto de comida sempre errada, gente. Eu gosto de comida sempre errada. Eu gosto de comida sempre errada. Pra aproveitar o fogo, que aí depois eu jogo na filha. Pra ficar sempre tirando a vermelha. Olha aí, tá ferrindo. Pronto, a cenoura também já tá pronta. Vou reservar ela. A cenoura vinha pronta também. Agora aqui, na panela, mais uma vez, estou dourando um pouco de bacon. Vou deixar aqui o bacon fritado. Dá uma fritada no bacon pra separar um molhinho bem especial pra colocar por cima da panqueca. Deixa eu dar uma fritada. O bacon já ficou bem douradinho, ó. Agora eu vou colocar um pouco. Vou colocar um pouco de alho aqui pra dourar. Vou dar uma leve dourada no alho. Ai, a cozinha tá com cheirinho tão bom, cheiro de espinafre, de bertalha. Quer dizer que eu tô usando bertalha. Bertalha, cenourinha. Aí agora eu venho com o pimentão e cebola. Aqui tem uma cebola pequena e a metade de um pão também. Dá uma dourada aqui. Ó, último de cima de costela, pra o molho ficar sabonando. Vou jogar aqui um tomate. E aí? Deixa eu fazer o torrent. E aí? 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 E agora eu venho com um pouco de molho de tomate, coloco aqui. Vou deixar agora apurar um pouquinho e tá pronto o molho. Ó, o molhinho tá pronto, deixei só um pouquinho, ó, olha que lindo, ó. Agora eu desligo o fogo e coloco salsinha e cebolinha picada aqui dentro. Vou só uma mexidinha e está pronto o molhinho pra colocar por cima. Olha que maravilha, olha. Que beleza, tá molhinho, agora eu vou desfiar, esperar esfriar, porque quente não tem como desfiar e desfiar. Pronto, já tá quase tudo pronto. Gente, vocês não sabem o sabor que tá essas coisinhas. Aqui, meus amores, eu coloquei na frigideira, tirei da panela e tô fazendo assim, ó. Tá tão molhinho que rapidinho, ó, tá vendo? Você desfia, tá vendo? Aí eu vou desfiar todinho e deixar esfriando, tá bom? Vocês aprendem como é fácil, ó. Tá assim. Aí vem desfiar tudo e reservar. Agora, meus amores, tá aqui a cenoura, aí eu vou bater pra virar um creme, tá? Vou bater até virar um creme. Ó, depois de bem batido o creminho de cenoura. Ai, gente, isso aqui tá tudo muito saboroso. Faça essa receita na casa de vocês, gente. Olha, é muito gostoso. Aí eu vou colocar o creminho aqui, ó, e reservar o creminho. Olha que lindo. Ok? Agora aqui eu vou bater a massa da panqueca. Aqui no liquidificador, eu vou jogar a minha bertalha já temperadinha, ó. Agora eu vou colocar aqui dentro. A bertalha tá uma delícia, bem temperadinha. Se precisar de sal, aí a gente coloca mais um pouquinho de sal. Três ovos. Aqui não vai levar leite, vou colocar água. Eu coloco na massa um pouquinho de azeite, já pra bater. Se não quiser colocar, não precisa, tá? É do jeitinho que eu faço, que eu tô explicando. Eu venho com um copo de água. Aqui eu tenho um copo desse aqui grande de farinha de trigo, ó. Um copo desse grande, que é desse aqui assim, ó, desse tamanho. E vou colocar a farinha de trigo aqui, e dou uma mexida assim, pra facilitar na hora de bater. Se precisar de mais farinha de trigo, eu coloco mais um pouco de farinha de trigo. E é assim que a gente faz. Olha, meus amores, a massa como fica linda. Vou acrescentar mais um pouco de farinha de trigo, porque ela não ficou no ponto que eu gosto. Eu vou bater aqui, acrescentando por aqui. Aqui está pronto, olha. A consistência que eu gosto, ó pessoal, fica assim, ó. Da minha massa de panqueca, ó. Tem que ficar assim o líquido, ó. Tá vendo? E agora vamos começar a preparar a panqueca. Ai, que cheirinho gostoso que está soltando. Comprei essa frigideira aqui por 12 reais no extra, que frigideira maravilhosa. E aí eu vou colocar aqui, ó. Ah, meus amores, eu esqueci de falar uma coisa. Sempre quando for colocar, colocar fora, ó. Quando a frigideira estiver quente, vai espalhar bem rapidinho. É por isso que é bom colocar um pouco de azeite aqui na massa, ó. Porque aí não muda de jeito nenhum, apesar de ser antiaderente, né? A frigideira. Essa massa dá para comer ela até sem recheio. Fica muito gostosa. Bem, meus amores, terminei de fazer as panquecas. Aí uma saiu pequenininha e eu não resisto, ó. Porque essa massa é uma delícia e eu já estou experimentando. Uma delícia, gente. Muito bom. Bem, meus amores, agora a gente vai montar essa delícia de panqueca. Aqui está as panquecas já preparadas, toda prontinha. Aqui eu tenho um pouco de requeijão. Aqui está o creme de cenoura. Aqui está o frão desfiadinho. E o meu molho. Eu vou colocar um pouco de molho na parte de baixo. Daqui da travessa. Tem gente que não coloca molho embaixo não, mas eu vou colocar. Eu gosto da panqueca assim com molhinho. Esse molho aqui é uma delícia. O molhinho gostoso. Aliás, está tudo muito perfeito, muito gostoso. Pessoal, quem estiver gostando da minha receitinha, se inscreva no canal, comenta, vai dando like. Compartilhe com os amigos, tá bom? Aí agora a panqueca está aqui. Aí eu vou vir com um pouco de requeijão. A gente pega o requeijão. A gente pega o requeijão e dá uma espalhada aqui, ó. Para ficar bem bonitinho, para ficar gostoso. Porque a comida a gente come também com os olhos, a aparência tem que estar bem bonita. Fez isso. Aí a gente vem com o creme de cenoura. Que creme maravilhoso! Tem como isso ficar ruim? Pessoal, não tem. Isso é uma maravilha. Fora que é bem vitaminado, né? Aí feito isso, a gente vem com o frango. E aí, depois só enrolar. E olha que bonitinho! Vamos desenrolar e colocar tudo aqui. Fazer tanto recheio que chega e saiu para fora. A toda a parte da falta de 9 euro. E aí, deuxième a terceira. Solera風. Olha que bonita. Se a frente da falta de gorduras. No explosion. Vamos lá. Vou enrolar todos eles, aí quando colocar, coloca recheio, não coloca até no final não, porque fica mais fácil de enrolar. Espalhe para não ficar na beirada também sem recheio, porque tem umas panquecas que você come na beirada e não tem recheio, então espalhe. E aí, aqui está pronta. Essa parte está pronta. Olha que bonito. Aí, aqui por cima, depois dela toda prontinha. Aqui por cima eu venho com mais um pouco de molho. Espalhar aqui mais um pouco de molho. Aí eu coloquei o molho, espalhei, não coloquei muito. Olha que lindo, gente. Ah, isso é uma maravilha. Agora eu vou colocar um pouco de queijo ralado com uns pedacinhos de mussarela só por cima. E está pronto. Só levar no forno. Se quiser colocar um pouco de orégano por cima, coloca. Só levar essa delícia para o forno e comer com arrozinho fresco e salada. Aí, meus amores, ó, vocês preparam a quantidade para o almoço e guardam, assim, essas daqui para montar depois, para depois colocar molho, o queijo, aí vocês guardam na geladeira. Isso daqui também pode ser congelado, tá bom? Aí eu fiz elas todinhas, sobrou essas daqui. Essas daqui dá para fazer outro dia. Aí eu guardo elas aqui, assim, ó. Que bitela, ó, coisa grande. Aí guarda aqui, embala e pronto. Está prontinho. Bem, amanheceu o dia. Deixa eu preparar um cafezinho para me tomar e já volto com vocês. Mas, gente, ficou lindo, né? Olha que maravilha. Bem, meus amores, tudo organizadinho. Aí eu já tirei da panela, ó, o molhinho para guardar para quando for usar aqui nesse daqui. Colocar tudo no congelador. Aqui, ó, frango que sobrou. Aí depois eu posso fazer uma batata recheada, fazer um creme com isso daqui, fazer uma empada. Agora, vou guardar tudo aqui. Vou guardar tudo aqui. Agora, eu vou guardar isso aqui e lavar a louça. Colocar isso aqui na geladeira para lavar a louça, porque haja louça. Bem, meus amores, agora eu vou colocar as minhas panquecas no forno e já volto com ela prontinha para vocês, ok? E aqui está o resultado final da panqueca. Olha, saiu do forno agora. Que maravilha. Olha, pessoal, que linda. Olha, tá uma delícia. Delícia, minha filha já saiu, já almoçou, agora eu vou almoçar e experimentar essa gostosura, ver como é que está, porque eu já sei que está boa demais. Agora, eu vou fazer meu pratinho para me almoçar. Olha a minha saladinha, que linda. Vou colocar aqui um pouquinho de manga, um pouquinho de alface, um pouquinho de quiabo. Salada é tudo de bom, né? O meu molhinho, olha, minha maionese caseira, uma delícia esse tempero, vai estar tudo, a receita vai estar tudo no canal. Vou colocar aqui um pouco e vou pegar a minha panqueca. Então, meus amores, queriam almoçar comigo? Estão servidos? Então, olha, pessoal, é isso daqui, olha. Olha o resultado disso daqui. Olha pra isso. Isso daqui é muito bom. O panqueca boa, um arrozinho verde. Com essa saladinha, com esse molhinho caseiro, gente, não tem coisa melhor. Hum! Aparecendo a cabletinha, comendo. Então, meus amores, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem estiver gostando, se inscreva no canal, deixe o joinha, deixe o seu comentário. E que Deus abençoe a todos. Um feliz final de semana. E... Kiss, kiss. Bye, bye. Agora eu vou... Comer. Hum, hum.